Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que se chama Felicidade É. Eu fui indicada pela Ellen para eu poder responder essa tag, vou deixar o canal dela aqui embaixo para vocês. E eu vou responder com base nos Emirados, com base na minha vida aqui. Então, uma tag que vai ter a ver com o canal. Bom, a primeira pergunta é... O que você gosta de fazer quando está sozinha? Gosto muito de gravar vídeos, gosto de cozinhar, adoro inventar receita, adoro fazer bolo, fazer doce, sabe? Principalmente se for nessa pegada fit. Adoro. Segunda pergunta é... O que você gosta de fazer junto com outra pessoa? Bom, quando eu estou com o meu marido, que é com quem eu geralmente saio aqui, eu não tenho muitas amizades. As amizades que eu tenho, a maioria mora longe daqui, então eu não saio muito com os meus amigos, saio mais com o meu marido mesmo. Então, quando a gente está junto, a gente ama ir para o cinema, ir para um bom restaurante. Comer em lugar diferente, não comidas diferentes, mas comer em lugar diferente, porque geralmente a gente perde as mesmas coisas sempre. Mas, é isso, passear, ir para o deserto fotografar. Meu marido ama fotografia também, então a gente gosta muito de ir para o deserto fotografar. Passear, eu acho. Andar, bater perna. A gente ama isso. Eu vou excluir a terceira pergunta porque não tem a ver com o jeito que eu estou respondendo essa tag. Tá? Mas eu vou deixar a tag todinha, todas as perguntas aqui no banco de informações aqui embaixo para vocês. Para quem quiser responder, fica à vontade aí. Uma coisa que te deixou feliz essa semana. Gente, uma coisa que me deixou muito feliz essa semana, eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, mas nessa semana agora que eu estou gravando, uma coisa que me deixou muito feliz foi comprar essa blusinha na promoção e ainda ter pontos no cartão de ponto, sem ser cartão de crédito, cartão de ponto. E só pagar o quê? 4 de rãs. Ela estava na promoção, acho que custava tipo 39 de rãs, estava por 20 e eu tinha 16 de rãs de ponto no cartão de ponto, sabe? Então eu paguei só 4 de rãs nessa blusinha, então tem coisa que deixa a mulher mais feliz do que comprar coisa na promoção e ainda ter pontos, ainda pagar mais barato ainda do que na promoção. Ah, gente, fala sério, né? Muita felicidade. 5. Uma comida que te deixa muito feliz, doce ou salgada? Então, vou falar uma doce e outra salgada. Chocolate e macarrão. Eu amo. Se bem que você disse, eu estou bem viciada em tâmara também. Nossa, a tâmara é tão gostosa, eu não sabia que era tão gostosa assim. Então, chocolate, tâmara, macarrão e camarão e peixe e frustos. 6. Cite 3 coisas que te fazem muito feliz. Então, vamos lá. Primeira, quando eu falo com a minha família. 2. Assistir seriado. Tirar o dia inteiro para assistir seriado com o Raul. Geralmente a gente pega o dia inteiro para ver seriado e, assim, destrói uma temporada inteira já. Então, isso me faz também muito feliz. 3. O que que me faz muito feliz? Ai, passear eu acho aqui. Conhecer lugares novos me faz muito feliz. 7. Complete. Felicidade é poder estar com pessoas que você ama em qualquer lugar. Porque eu acho que o importante não é o lugar que você está. Quem faz o lugar é você. Então, não importa onde você estiver. Se estiver bem acompanhado, não interessa. O lugar pode ser um nada para uma pessoa, mas para você vai ser, assim, mó legal. Porque você vai estar com uma pessoa mó legal. Entendeu? Então, felicidade para mim é, de repente, até estar dentro de casa, igual eu falei, assistindo um seriado com meu marido. E a gente se divertindo, comendo tâmara, enquanto eu assisto o seriado, que é negócio, vale coisa. Então, coisas simples me fazem feliz. Só faço que eu falo. Convide 3 pessoas para responder essa tag. Então, todas as perguntas eu já respondi. E eu vou taguear agora 3 pessoas que eu conheço. Na verdade, eu vou taguear 4. Vou dar uma roubadinha. Então, a primeira pessoa que eu vou taguear é meu filho, Kaká. Kaká, responde essa tag aí no seu canal. O canal dele é voltado para jogo Minecraft, mas, né, quem sabe ele fica ali em frente às câmeras e grava essa tag. Então, tá, Kaká. Outra criança também fofa, que acabou de criar um canal também no YouTube, é a Menina Dolls. Responde aí, Menina Dolls, essa tag. Eu vou deixar todas as perguntas embaixo aí no box de informações para vocês olharem e responderem. Vou taguear também a Estela Medeiros, que tem um canal também muito fofo. Ela faz várias coisinhas de artesanato, assim. Menina, tem um dom que eu vou te falar, hein. A outra pessoa que eu vou taguear e a última, né, é a Thalita Silva, minha amiga, que faz altos vídeos de maquiagem, faz altos tutoriais de maquiagem, cabelo. E não tá com o canal ativo. Amiga, por favor, vamos gravar vídeo, vamos? Vamos ensinar as pessoas a maquiar, jogar um reboco na cara. Responde essa tag aí no seu canal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí pra mim. Se inscreva aí no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Me sigam nas minhas redes também, é blog Ingrid Costa no Snapchat e no Instagram. Se você quiser responder essa tag também no seu canal, fica à vontade. Eu não sei quem é que criou essa tag, mas é uma pessoa muito feliz. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!